Fala pessoal, siga aqui, traz a noite pra vocês um videozinho um pouquinho diferente, tá, queria mostrar pra vocês uma ferramenta que tem aqui no canal, muitos de vocês já devem ter visto essa ferramenta, tá, mas é uma ferramenta muito importante pro criador de conteúdo do canal, no caso eu, tá, o sig, é a ferramenta de seja membro, tô deixando pra passar aqui pra vocês, de fundo o meu canal, tá, vocês já devem conhecer a galera que conhece o canal, que já é inscrito e já conhece e tal, tá o canal aqui com os vídeos e tal e tudo mais, e tem essa abinha aqui de seja membro, tá pessoal, essa aba o YouTube disponibiliza pra quem quiser ajudar o canal com quantias monetárias, tá, mostrar aqui pra vocês, a gente tem três tipos de ajuda que vocês podem dar pro canal, tá, três tipos de assinatura no caso, tá, e são assinaturas baratinhas, começam por três reais por mês aí, tem a de sete e noventa e nove por mês e tem dezenove e noventa e nove por mês, se eu digo, três reais, oito reais e vinte reais por mês, tá, eu resolvi trazer esse vídeo, pessoal, é, porque é importante eu falar isso pra vocês, tá, eu basicamente nunca peço nada dando as lives pra vocês em relação a doação, em relação ao superchat, em relação à assinatura, nem nada, mas, é, isso ajuda bastante o canal, principalmente pra me trazer conteúdos novos, a galera fala, pô, Sig, por que você não faz um sorteio de S-Born? Porque realmente, tipo, as coisas que eu ponho no canal saem tudo no meu bolso e com isso daqui daria pra ajudar a fazer mais sorteios, daria pra colocar uma câmera melhor pra ver, isso daí seria mais ajuda pra realmente trazer mais conteúdo pra vocês, pegar jogo novo pra trazer pra vocês, tem lançamentos aí que estão pra sair, eu tenho que ficar escolhendo entre um e outro, porque realmente, jogo hoje em dia a gente sabe que tá muito caro e é difícil você com um canalzinho conseguir dinheiro pra fazer isso, tá, pessoal? Sendo bem aberto com vocês, eu não ganho basicamente nada no YouTube, tenho quase seis mil inscritos, agradeço bastante de verdade vocês aí pelo apoio que vocês dão pro canal, mas sendo bem franco com vocês, o que eu pego por mês é questão de quinze a vinte dólares, tipo, vinte dólares por mês, você não faz nada, converte pra real aí, vai dar tipo sessenta reais por mês. Então assim, o canal, ele basicamente não dá nada, o meu sustento todo a gente pega por outra forma, mas no canalzinho não dá nada. E com essa abente seja membro, além é claro que eu coloquei uns benefícios aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá, a partir do Hunter parceiro aqui, que é o de três reais, vocês já teriam selinhos de fidelidade, tá, e você tem alguns emotes que vocês podem utilizar na live, emotes exclusivos, vocês sabem que eu faço live todos os dias, tá, pretendo continuar fazendo live no YouTube todos os dias de segunda a sexta-feira, a gente tá acertando os horários ainda, e vocês vão ter esse selinho aqui, mostrando pra vocês que vocês são assinantes do canal e vocês vão ter alguns emotes exclusivos. Eu pretendo colocar mais emotes, mas também pra colocar mais emotes o YouTube pede um número X de assinantes no canal. No momento a gente tem três assinantes, pra mim é adicionar mais dois emotes, eu preciso de cinco assinantes, e conforme a gente tiver mais assinantes, o canal vai crescendo um pouquinho mais, a gente vai conseguindo colocar mais emotes e tal e tudo mais. E sem falar, como eu falei pra vocês, ajuda bastante o canal e não é um valor muito caro, né, são três reais por mês que vocês podem doar aqui. Vocês doam por cartão de crédito mesmo, pela Play Store, então extremamente seguro, direto pelo YouTube, direto pela Google, então não tem como ter problema de pagamento nem nada, tá. E aí a gente tem aqui o Hunter Premium, que ele tem todos os benefícios anteriores, só que aqui a gente coloca um título no Discord, tá pessoal, então se você quiser ser o Hunter Premium, você vai ter o título de Hunter Parceiro no nosso Discord. Vamos pegar ali, o seu nome vai estar com uma coisinha diferente, você vai ter edificado diferente, e o agradecimento especial no final de cada vídeo, vocês devem ter visto meus vídeos, sempre tem um agradecimento ali pra galera que é parceiro do canal. Esse agradecimento já a partir do Hunter Parceiro, tá, já tem um agradecimento especial aqui. O Hunter Premium, ele só vai ter o título a mais no Discord, e o Hunter Extremo, que é o de vinte reais, tá, ele tem todos os benefícios anteriores, só que o título dele no Discord é Hunter Extremo, e ele também vai conseguir umas coisinhas a mais aí no Discord, ou de contato direto comigo, caso tenha dúvida com algum jogo e tudo mais. Eu pretendo colocar, pessoal, mais coisas aí no... nessas três categorias aqui de parceiro, mas por enquanto realmente não tenho muito o que colocar, até se vocês tiverem ideias aí do que a gente pode colocar nos parceiros, deixem nos comentários do vídeo, tá, pô, assim, você podia colocar, de repente, ali no... no segundo nível ali, que é o de sete reais, você poderia colocar x coisa que ficaria mais interessante. Pô, de repente a gente pode fazer, sabe, algum desafio de Monster Hunter, não sei, jogar junto com a galera, não sei. Ah, e outra coisa também, que acabei esquecendo de falar, pessoal, qualquer um desses assinantes aqui, eles têm acesso às minhas lives gravadas, tá, as lives eu não deixo gravada no YouTube, disponibilizada para todo mundo assistir, até mesmo porque prejudica um pouco a visualização dos meus vídeos, eu já expliquei também para a galera em live, Então, as lives, elas sempre ficam ocultas. E a galera que é assinante do canal, ela tem acesso 100% a essas lives, tá, então, o pessoal vai ter o... uma das regalias que vai ter no Discord, é, tem um canalzinho que eu sempre vou postar o link das lives lá, para quem quiser assistir depois a live, você pode acessar por lá e assistir tranquilamente a live, você recebe o link aí para poder estar assistindo, tá. Então, para quem puder ajudar, eu agradeço bastante, tá, pessoal, ajuda bastante o canal mesmo, de verdade, mesmo que sejam os três reais iniciais aí, já é uma coisa a mais aqui para a gente estar ajudando o canal, tentar trazer mais conteúdos para vocês. E quem puder ajudar também, também não tem problema, tá, pessoal, se puder é só compartilhar o vídeo, se puder só dar um like no vídeo, também agradeço da mesma forma, como vocês sabem, eu não sou de ficar pedindo essas coisas, mas pelo menos um videozinho aí de tempos em tempos a gente tem que fazer para lembrar aqui que tem essa ferramenta também para a galera, beleza? Bom, então é isso, eu não vou falar para vocês, se gostaram do vídeo, deixa um like, porque é basicamente um vídeo de aviso, então não teria muito que vocês gostarem daqui, tá, tipo, é só um aviso mesmo, mas se vocês puderem compartilhar o vídeo e deixar um like, eu agradeço bastante e se vocês não forem inscritos, se inscrevam para mais conteúdos de Monster Hunter e jogos variados e qualquer outra coisa aí do mundo nerd, belezinha? Valeu, pessoal, falou e até mais! E aí